Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech É, vou tentar trazer aqui pra vocês, vou tentar dar uma força aqui pra galera que tá começando aí canal aqui no YouTube E não sabe como editar o vídeo, como colocar tags Tô aqui com o meu celular, tá espelhado, essa tela que tá aparecendo aí ó Ó, vou mexer aqui ó, só pra vocês terem uma base aqui ó Essa tela aí viu, tá espelhada aqui do lado, aqui do lado Pra tá fazendo esse vídeo aqui mano, e o que que é esse vídeo cara? Esse vídeo é porque, tipo assim, tem um amigo meu, o canal dele é o GemadoTV Inclusive, passa lá no canal dele, link na descrição Ele traz vazamentos de Free Fire, notícias do Free Fire, dicas, é muito top o canal dele mano Vai lá, se inscreve lá e comenta lá, vem pelo Marcelo Tech Então cara, ele tava com uma dúvida sobre tag, eu notei que os vídeos deles não estavam aparecendo as tags Como que eu notei isso mano? No meu computador aqui, eu tenho um navegador Que nele, ele me mostra as tags das pessoas Tipo assim, a descrição do vídeo, a colocação, a tag, tudo isso tá no meu navegador numa extensão Que futuramente quem sabe eu também poste um vídeo sobre isso Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, ô Gemado, como é que você tá postando os vídeos? Você tá postando direto pelo celular? Como é que você tá fazendo aí pra tá postando seus vídeos? Ele falou, não, posto direto pelo celular e tal Então ele não sabia como colocar as tags pelo celular E muita gente tem essa dúvida, então é isso que eu vou ensinar nesse vídeo galera Então é bem simples, a tela tá aí ó, vamos supor que eu vá aqui, deixa eu pôr aqui Como se eu tivesse aqui no YouTube e fosse postar um vídeo né mano Então eu abro aqui o YouTube né, vou clicar naquele sinalzinho que tem lá em cima lá, ali onde eu cliquei aqui ó Nessa camerazinha ali, eu tá vendo ali piscando ali em cima ó, cliquei ali Quando eu clico ali, ele pergunta o que eu quero fazer ó, se eu quero postar o vídeo, se eu quero gravar, se eu quero transmitir ao vivo né Se eu quisesse postar por exemplo esse aqui ó, da Kelly, eu clico aqui ó, pronto Né, já tá lá o vídeo, posso dar um play aqui ó, e já vai aparecer lá ó, tá vendo lá ó Ó que da hora né, esse aí é o vídeo, beleza Aí eu vim aqui, escolho o título, tal, vou colocar aqui Kelly Ventania, o nome do título, clica aqui Ah, meu teclado tá virado pra cá, mano, deixa eu pôr aqui o teclado, vou digitar aqui pelo computador então Aí eu coloco aí, Kelly Ventania Clipe Oficial, beleza Coloca aí a descrição do vídeo né, na tela do celular, e eles colocar né, tipo, olá, opa Digitar, olá galera, show, vamos supor que esse fosse o vídeo Importante mano, toda vez que você for postar, seja pelo celular ou pelo computador Coloque também hashtag aqui dentro da descrição Não é legal você ficar postando links aqui dentro, vários links e tal, tal No meu canal principal eu posto vários links, mas isso não é legal mano, tá O legal é só você postar as tags, então vou colocar aqui a tag Kelly Ventania, tag não, hashtag né Vou colocar aqui, Free Fire né E vou colocar aqui também, é, o que que eu coloco? Garena, vamos supor aí Não, vou colocar o nome do meu canal né mano, do canal secundário, LFF, pronto Por que essas hashtags? Só três Essas três hashtags são as que vão aparecer embaixo do vídeo, tá ligado? Embaixo do vídeo ali, vocês já notaram que em cima do título tem um vídeo ali Olha o Gemado mandando mensagem ali Então, aparece ali embaixo, ok? Privacidade, coloca sempre não listado Por que não listado? O não listado, ele vai publicar, mas não vai aparecer ainda ao vivo pra todo mundo Não vai receber ainda notificação, quem foi inscrito no seu canal, tá? Só você que vai ver, porque eu já vou explicar, beleza, deixei não listado Aqui eu só faço isso, fazer o upload Pronto, ele vai começar a enviar o vídeo, tá? Aí você vai acompanhar pela sua barrinha aqui, ó Pronto, tá enviando Minha internet não tá muito boa, mas já tá enviando Olha lá, ó, 30 segundos, 40, beleza Terminou de enviar, cara No YouTube, aí no Chrome No Google, na Play Store Você vai aqui, caso você ainda não tenha Se você já tiver, já pulo essa parte Já vai lá pra frente Você vem aqui e vai procurar aqui, ó Studio YouTube Coloca assim, ou YouTube Studio Que seja, é esse aplicativo aqui, ó YouTube Studio Tá? Da engrenagemzinha Baixa ele, instala ele também no seu celular É através dele que você vai ver Quantas pessoas visualizaram seus vídeos Você vai responder comentários Você vai receber notificação de comentários Você vai ver se a galera tá dando gostei Se a pessoa é inscrita no seu canal ou não Tudo isso através desse aqui, ó YouTube Studio Aí você fala Mas por que eu não enviou o vídeo por aqui? Já vou explicar por quê Ó, entrei no YouTube Studio Aqui é o meu canal Aqui ele mostra a quantidade de inscritos O analytics do canal dos últimos 28 dias Quantas exibições eu tive em minutos Quantas visualizações Alteração de número de inscritos Sua receita Caso você já for monetizado Já vai aparecer tudo ali, ó E aqui embaixo ainda Aqui a listagem dos vídeos Aqui os últimos comentários Tá ligado? Ó, tem tudo E eu recebo notificação aqui em cima também, ó Dos comentários, ó Todos os comentários que tem, tá ligado? Por aqui eu posso dar like no comentário Olha lá, ó Vem aqui, ó Like Coraçãozinho Pá, tudo aí Ah, mas por que eu tô mostrando esse aqui? Agora eu vou mostrar Tá vendo aquele vídeo que eu postei? Aqui, ó Kelly Bentania Clipe Oficial Ele tá não listado Não listado ele tá com esse sinalzinho aqui Tipo um clipezinho do lado ali do cifrão Vocês tão vendo ali, ó Não dá de ver, mano Meu mouse não aparece aí Tinha que aparecer meu mouse aí pra vocês verem Ó Então Ah, tá vendo aqui, ó Do lado aqui, ó Deixa eu ver se dá de onde clicar aí Tem ali, ó É um sinalzinho Tipo um clipezinho E o cifrão, né Logo Bem aqui assim Embaixo ali, ó Tá vendo? Então ele tá não listado Aí o que que eu vou fazer agora? Mano, eu vou clicar aqui no lapisinho Deixa eu mostrar aqui, ó Nesse lapisinho Que tá ali do lado No lapis Vou editar ele através do YouTube Studio Por aqui que eu vou colocar a capa Tá? Porque pelo YouTube lá normal Por onde eu enviei Não dá de colocar a capa Então eu vou enviar por aqui a capa Eu viri aqui em editar miniatura Né? Ele vai pesquisar aqui Dentro do próprio vídeo Três capas Que já possa ter no vídeo Então já tá aqui uma selecionada Beleza? Já marcou uma ali Show de bola Outro vídeo aí sim Como que você vai Digitar ali nessa capa Colocar título e tal Parará Beleza? Pronto Aí agora Pelo YouTube Studio Vocês estão vendo ali embaixo O último campo, ó Tags É aí que você vai colocar a tag do seu vídeo O que que é a tag? A tag é a palavra-chave Que a pessoa vai pesquisar Por exemplo Eu vou fazer um teste Eu vou colocar aqui, ó As tags Elas são separadas por vírgula, tá? Por vírgula Aqui nesse aplicativo Então eu vou colocar ali, ó No último Vou ter que usar aqui o teclado pra digitar Vou colocar aqui, ó Kelly Ventania Cello Vírgula Essa é uma tag Vou colocar agora a outra Kelly Ventania Vírgula Clipe da Kelly Ventania Vírgula Kelly Como que é o nome do outro? É Kelly Ventania Kelly Não lembro qual que é o nome delas Tá Vou colocar aqui Nova Kelly Um pouquinho Nova Kelly Agora eu vou colocar Free Fire Tudo junto Free Fire Separado Garena Garena Brasil As tags vai do seu acordo O que tiver no clipe Lá no clipe aparece que é um avião Então eu vou colocar aqui a tag Avião Free Fire A tag fica a seu critério Você vai colocando ali, ó Quando não der mais Ele vai avisar que não dá mais Beleza? Isso é colocar as tags Coloquei as tags Vem aqui agora Configurações avançadas Esse vídeo É o que? É um Pessoas Blogs É o que que é? É de game Tá Então vou aqui Jogos Marquei jogos Beleza Isso aqui Você tem que marcar Tá Conteúdo Eu sempre marco Não é pra criança Porque é pra ter propaganda Nele e tal E quem sabe Ser monetizado Permitir comentários Usuários Beleza Feito isso Só clicar agora Aqui em salvar Tá salvando Enviei com as tags Então agora tem tag No meu feed Tá ligado? Já eu vou mostrar Como é que tá Agora Agora eu vou liberar ele Ele não tá liberado ainda Então volta aqui Clico no lápis De novo Lá no lápis Aí agora eu vim aqui Onde tá não listado Vou clicar aqui E vou tornar público Pronto Agora ele tá público Agora é só salvar Aí agora Quem for inscrito No meu canal Vai receber a notificação Desse vídeo Que eu acabei de mandar Da hora, né? Com as tags Agora vamos fazer O teste das tags Vamos entrar aqui No YouTube Beleza Ó, já enviou Tá ligado? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui E vou trocar agora De canal aqui Vou entrar pro meu canal principal Tô no meu canal principal Se eu vim aqui Agora aqui nas inscrições Você vai ver que já tá Esse vídeo aqui, ó Postado aqui, ó Deixa eu ver se ele tá Aqui na linha do tempo Aqui, ó Apareceu ele aqui, ó Tá? Quando eu entro nele Aquelas hashtags Que eu coloquei na descrição É o que aparece aqui, ó Deixa eu pausar aqui Tá vendo aqui, ó Pausar aqui, ó Kelly Ventania Free Fire e Cello As outras tags não aparecem Tá vendo? Só aparece o texto aqui, ó Mas Se a pessoa Estiver pesquisando aqui E vamos supor que ela pesquisou, ó Kelly Ventania É... Cello, né? Que eu coloquei Kelly Ventania Cello Ó, Enter A busca A primeira que apareceu lá, ó É o meu vídeo Entendeu? E a mesma coisa seria Se eu tivesse colocado Outra tag ali Se meu vídeo for bastante Recomendado por esse título De Kelly Ventania Quando a pessoa digitar lá Kelly Ventania Vai aparecer aqui, ó Vai ser um dos primeiros Que vai aparecer aqui, entendeu? É assim que funciona As tag, mano Beleza? Esse é o vídeo, galera Ficou um pouquinho longo Mas era pra trazer pra vocês aqui Essa forma descontrariada Aqui de mostrar pra vocês Como que vocês podem Tá melhorando aí A postagem dos seus vídeos, beleza? E em breve, cara Se tiver bastante like Nesse vídeo Vou tá trazendo aí Como fazer a tumb Tá? E... Bem simples, mano Tudo bem simples Se inscreve aí Ativa a notificação Comenta aí se gostou Desse tipo de vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui